Tchau amor Em um amor tão sincero e puro nós não conseguimos evitar o fim Já vou embora meu bem, eu vou agora que será melhor pra você e pra mim Já vou embora meu bem, eu vou agora que será melhor pra você e pra mim Tchau amor, eu já vou embora peço que não chore pois não é por mim Te amo tanto e te quero demais, mas infelizmente tem que ser assim Em um amor tão sincero e puro nós não conseguimos evitar o fim Já vou embora meu bem, eu vou agora que será melhor pra você e pra mim Já vou embora meu bem, eu vou agora que será melhor pra você e pra mim